Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a CCJ da Câmara, que aprovou a pena de prisão para quem fizer Stealthing. Stealthing é o ato de você tirar o preservativo no meio da relação sem comunicar o parceiro. Isso é um problema, certamente. Vamos entender esse crime aqui e por que a Câmara está fazendo isso. Porque afinal, é um crime, lógico que é um crime, é lógico que é uma coisa absurda, mas tem tanta coisa para se resolver no país. Será que esse crime era uma coisa tão importante para entrar nessa coisa? Vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsulbot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a CCJ da Câmara aprovou aqui a pena de prisão para quem retirar preservativo sem o consentimento do parceiro. É lógico, isso tem problemas de vários lados. Tem problema mesmo em relação homossexual, porque você pode transmitir doenças e coisa e tal. E também, no caso de relação heterossexual, você pode engravidar a sua parceira. E eu não sei o que... Nem sabia que isso era uma coisa tão comum de acontecer, mas aparentemente o pessoal aqui da Câmara está sempre preocupado em fazer alguma coisa. Na verdade, eu vou falar real para vocês. É que os deputados não têm porra nenhuma para fazer, entendeu? Estão cagando para a população. Ao invés de fazer as coisas que realmente importam, aí ficam procurando isso daqui. Eu não estou dizendo que isso seja uma coisa boa. É lógico que isso é um crime, isso é uma coisa que tem que ser uma preocupação, mas eu tenho certeza que o grosso da população brasileira não está preocupado com isso. É uma coisa que eles pegaram aí, porque deve ter tido alguma reportagem no Fantástico falando desse troço. Aí vão criar uma lei, vai ter mais uma lei no Código Penal, mais uma coisa, mais uma alteração e coisa e tal. E será que vai mudar alguma coisa mesmo no final das contas? Muito pouco provável, né? Enfim, então como ele está dizendo aqui, de acordo com o texto aprovado, se você remover o preservativo sem a outra, sem a consentimento da outra parte, a pena será de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Isso se o ato não constituir crime mais grave. O que pode ser o crime mais grave? Pode ser justamente o crime de transmissão de doença, né? Tem esse crime, quando você transmite doença de propósito para outra pessoa, tem um crime para isso. Então, o que eles estão fazendo aqui é criando uma lei, um crime com uma multa, uma pena relativamente pequena, para desestimular esse tipo de comportamento. É importante isso? É lógico que é. É um absurdo você tirar o preservativo sem o consentimento da outra pessoa. Mas é uma coisa complicada isso daí, até porque imagina a seguinte situação. E se foi, sem querer? E se foi culposo? Se o preservativo estourou no meio da relação? Isso acontece algumas vezes. Enfim, eu não estou dizendo que não seja um problema. Eu estou dizendo que, cara, dentro de todas as coisas que são problemas no Brasil, e tem um monte de coisas que são problemas no Brasil, será que esse tipo de coisa é realmente uma coisa que tem uma demanda muito alta assim, né? Eu não consigo ver isso como uma coisa absurdamente grave. Por quê? Porque, lógico, é grave é o quê? Você pegar a doença com base nisso, ou então você engravidar no caso disso, sem a vontade. Mas, assim, a coisa em si não é uma coisa assim tão séria. Se acontecer e não der em nada, o mais provável é que nenhuma das duas partes vai ficar sabendo e não vai ter mudança nenhuma no final das contas. Enfim, acho que é realmente uma coisa aqui que afeta uma parcela significativa da população, o pessoal que faz sexo de forma promíscua, profissionais do sexo. Certamente isso é uma coisa preocupante, mas, no final das contas, será que isso é uma coisa assim, uma demanda tão urgente do povo brasileiro, né? Eu não consigo ver realmente o quanto isso daqui é importante nesse contexto. De novo, não estou dizendo que não seja importante. Estou dizendo que, dentro das outras coisas, será que realmente era a hora de discutir esse assunto e coisa e tal? E é isso que eu falo pra vocês. O sistema atual nosso, democrático, ele tem esse defeito, se você pode dizer assim, né? O deputado é avaliado, ele gosta de dizer pro eleitorado dele, olha, eu fiz a lei contra isso, eu fiz a lei contra aquilo, eu fiz essa lei aqui, eu fiz essa lei aqui. Então, o que acaba acontecendo é que você estimula um monte de leis dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a ponto de que chega a ser impossível, no final das contas, alguém de fato se entender naquilo ali, né? Você chega na situação do chamado emaranhado legal, que praticamente qualquer coisa que você fizer é crime pra alguém. Repara como é que isso se torna realmente uma coisa inevitável, né? Porque tudo bem, você pode falar, não, esse caso aqui é um caso importante. Tá, beleza. Aí ano que vem vão achar outro caso importante. No outro ano vão achar outro caso importante também. Daqui a pouco vai ter tanta lei, tanta lei, que ninguém mais sabe o que é, o que não é. E não tem nenhuma forma de tirar leis, não existe nenhum mecanismo pra você, ah, não, essa lei aqui, acabou que não funcionou, não deu certo, vamos tirar essa lei. De vez em quando a Câmara pode aprovar uma lei, né, revogando outras leis, mas a maior parte das vezes a lei fica ali pra sempre, então aquilo vai só acumulando. Quem desenvolve o sistema sabe como é que é isso. Quando você desenvolve o sistema, você tem que ter uma preocupação de tudo que você cria, você tem que destruir em algum momento, porque senão você começa a acumular, 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 se você dá maloque sem dar free, meu amigo, dá ruim, uma hora estoura a memória do computador. Isso é um problema que funciona na sociedade também. A nossa sociedade, no meu ponto de vista, já tá com o stack cheio, um monte de lei, 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 é sendo criada, 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 e não tem nenhum mecanismo pra lei deixar de existir, né, tinha que ter alguma coisa, sei lá, uma lei que tem que ter validade máxima de dois anos, aí daqui a dois anos avalia de novo, você tem que prorrogar aquela lei, né, enfim, sei lá. O fato é o seguinte, esse negócio de justpositivismo é uma doença mental, essa porra, não faz sentido nenhum, é totalmente ilógico, o pessoal vai criando lei como se fosse bom criar lei, né. De novo, não tô dizendo que esse caso aqui não mereça, eu acho que é uma coisa errada, é coisa e tal, mas já parou pra pensar a dificuldade de você implementar isso daqui? Em que situação que você conseguiria isso daqui? Não seria muito melhor a pessoa entrar na justiça, exigindo indenização, que hoje já pode fazer isso, né, claramente já é um ato inválido, já pode exigir indenização, ah, não, tem que prender a pessoa também. Será que a pessoa vai deixar de fazer isso por medo de cadeia de dois anos? Porque vocês sabem, dois anos faz transação penal, então é muito difícil alguém ir pra cadeia mesmo por esse crime aqui. Isso é tudo uma coisa que... Parece muito mais deputado correndo atrás de fazer alguma coisa, de aparecer, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.